Boa tarde, está no ar Mulheres Extraordinárias. Hoje temos uma convidada muito especial, uma mulher guerreira que está lutando dia após dia pela sua vida. Ela é extraordinária pela coragem, pelo foco, por ter garra. Mayara Silva, uma jovem de 24 anos, tem um filho de 2 anos, casada, mora em Sorocaba e hoje está vivendo uma situação muito delicada em sua vida. Teve um câncer raro que se iniciou no peito e teve que tirar uma das mamas e ainda o câncer se encontra na costela e mais em alguns órgãos. Sendo tudo isso muito difícil, Mayara não conseguiu ainda se afastar pelo NSS. Está passando momentos difíceis, sem até muitas das vezes os alimentos para dar ao seu filho. Mayara, seja bem-vinda no quadro Mulheres Extraordinárias. Obrigada. Agradeça a Deus, pois vejo que você se encaixa muito nesse quadro. Obrigada. Estou feliz de estar aqui. Mayara, você poderia nos falar como tudo isso aconteceu? Posso. Eu descobri com 23 anos. Eu fui para a casa da minha mãe, aí eu passei muito mal, me levaram para o hospital, aí fez o ultrassom, o médico achou meio estranho. Aí no outro dia mandou eu ir lá, fiz o ultrassom, viu que tinha um negócio estranho no peito, daí já fez a biópsia. Aí na biópsia deu, que era um câncer. Já mandou eu para a Jaú, de Jaú fez outra biópsia, que descobriu que é um câncer raro, agressivo. Em cada 2 bilhões de pessoas, uma pessoa é a sorteada. Eu fui a premiada, o câncer é na mama, costela, músculo e nervo. É só nessa parte aqui é tudo ligado. Entendi. Agora eu faço o tratamento, vou todo dia de Sorocaba para a Jaú, vou de ambulância. Estou em tamanhão. Você poderia me dizer como foi a reação dos seus familiares quando descobriu? Minha mãe ficou muito nervosa, porque que mãe que quer ver sua filha assim doente? Meu marido também me deu o apoio que eu precisava e a minha família toda está do meu lado. Pessoas que eu nunca imaginei conhecer estão do meu lado, então estou tendo o apoio que eu estou precisando no momento. Graças a Deus. Desde que foi descoberta essa doença, você teve apoio fora dos seus familiares? Tive. Tive da minha amiga que mora lá no prédio, de pessoas como você que eu nunca imaginei conhecer, está me ajudando. Então no caminho assim você vai conhecendo pessoas que vai dando o suporte que você precisa. Entendi. Pessoal, vamos ver o vídeo do festival que a Cidade Ativa Online e a nossa TV Online em Salto está promovendo? Já. Participe do Festival Gospel da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online em Salto e concorra ao prêmio de mil reais, gente. Mil reais? Início das inscrições é dia 10 do 8, a partir das 10 horas até as 17 na sede da TV Online de Salto. Começará dia 6 de setembro na rua José Hevel, 374, Centro de Salto. Inscrições limitadas. Então corra e faça suas inscrições. Maiores informações no número 11, 4021 5570. Você que tem amigo ou pessoas na família que cantam, que é um sucesso, gente, se inscreva, chamam, abençoe também essa vida se você quiser abençoar com a inscrição dela e participe desse super sorteio. Maiara, você pode nos dizer o porquê você procurou um médico? Qual eram os sintomas antes do câncer? Eu tinha um casacinho no peito que eu achei estranho, era pequenininho. Daí de um tempo pra cá começou a crescer muito. Começou a crescer, eu fui. Aí eu fui no médico que o médico fez o exame e falou que era só um cisto, que não era nada. Aí fez o outro exame e deu também. Aí demorou, eu não podia ter filho, né? Eu tenho problema no útero. Meu útero é bicorno, a criança não tem espaço dentro de mim. Eu já tive três abortos, eu consigo gerar até os três meses, depois não consigo mais. O médico falava pra mim que eu nunca ia ser mãe, que eu nunca ia conseguir. Aí fiquei nervosa, tirei da mente, fiquei um ano e meio. Aí eu passei mal na rua, fui pro postinho, que eu descobri que eu tava grávida de dois meses e meio. O médico falava que eu nunca ia conseguir. Tá aqui, meu bebê de dois anos e pouco, ficou na UTI, fiquei internada. Mas graças a Deus é o que me dá força, só motiva eu pra vencer essa doença. Que eu sei que tem um serzinho ali que precisa de mim. Que lindo, realmente, Maiara. Um filho nos dá força da onde a gente menos imagina. E eu creio que Deus te deu o seu filho como presente pra você olhar pra ele todos os dias e encontrar a força que há dentro de você. Já temos pessoas se comunicando com a gente. A Josefa, boa tarde. Boa tarde, Josefa. Muito obrigada por estar se comunicando com a gente e estar participando do nosso quadro hoje. Maiara, hoje, qual seria o seu medo? Meu medo é morrer e deixar meu filho, né? Porque eu sei que se acontecer alguma coisa comigo, vai ter gente pra cuidar. Mas não é igual uma mãe, né? Mãe é mãe. Então eu peço tanto pra Deus me dar força de, quando ele estiver maior e saber o que ele quer pra vida, tudo bem. Porque eu sei que aqui a gente tá só de passagem. Mas eu peço força, porque o meu maior medo é morrer e deixar ele. Realmente, eu sei que essa situação que você tá passando é muito difícil, mas eu creio que, como Deus, você acabou de nos dizer que Deus coloca pessoas na sua vida. E eu creio que, através disso, a cada dia você vai ter mais força e Deus vai começar a te mostrar o que você deve fazer, onde você deve ir. Porque, quando temos nossa vida diante de Deus, o Senhor nos orienta a tudo e tudo dá certo. Maiara, sabemos que o momento que você tá passando é muito difícil. Como que é a sua vida até Jaú? Eu tô indo e voltando todo dia. Todo dia eu vou e volto, de ambulância. Saio de casa umas 4 horas da manhã, faço o tratamento lá e volto. Porque Sorocaba não tem casa de apoio lá em Jaú. E a casa de Jaú tá em reforma, aí não dá pra ficar. Aí eu vou e volto todo dia. É cansativo, mas fazer o quê? Tenho que fazer o tratamento, né? Verdade. Vamos agora falar do patrocinador da Cidade Ativa Online. A Sudi Cursos de Idiomas de Japonês e Inglês. Com a professora Marli Sudi. Ela é paulista, que morou no Japão por 20 anos, trabalhando como tradutora. Voltou este ano ao Brasil e atualmente está na cidade de Salto, abrindo cursos de idiomas, ensinando japonês e inglês. Se você que tem pessoas que querem fazer inglês, japonês, gente, venha que ela é um sucesso. Ela é uma professora excelente. Os cursos começam no dia 9 de setembro. As matrículas já estão abertas, pessoal, para novas turmas. Na rua José Hevel, 374, Centro de Salto. Maiores informações, entre em contato no número 11 4021 5570 ou no 943 23 0653. Continuando com a Maiara. Maiara, você poderia me dizer hoje qual é o seu sonho? Meu sonho é me curar, ficar boa, para poder cuidar do meu filho, terminar minha faculdade. Meu maior sonho mesmo é ficar boa, sair dessa e cuidar dele, né? E fazer minha faculdade, porque eu comecei a fazer faculdade de pedagogia e parei. Mas agora eu quero, se Deus quiser, eu quero continuar e ficar boa. Ma, você poderia me dizer qual era a sua rotina antes de descobrir essa doença? Ah, eu trabalhava, sempre corria atrás das minhas coisas, sempre trabalhei, sempre cuidava do meu filho, né? Agora que está assim, no começo mesmo que eu tenho, que eu estava, depois que eu fiz a cirurgia, tinha muita dor. Nem carregar ele no colo eu estava conseguindo. É uma coisa simples que qualquer mãe que está com ele no colo, eu não conseguia, sabe? Essa doença me atrapalhou bastante, umas coisas simples, que eu não, tipo, tem hora que eu vou mexer o braço ou eu não aguento tudo de dor. Eu queria tanto voltar à rotina normal, porque eu trabalhava, eu estava estudando, né? Agora, estou assim, mas se Deus quiser, logo passa. Amém. Maiara, você poderia me dizer, no começo eu falei para todos que estão nos assistindo, que você está passando por umas dificuldades. Você poderia me dizer como está sendo isso na sua vida? Porque como você acabou de me dizer, você trabalhava, sempre lutava, e pelo que eu, até onde eu sei, você não conseguiu o auxílio do INSS, né? Não. Desde que eu descobri a doença, eu já fui atrás, né, para mim conseguir meu direito. Só que eu já fiz quatro vezes, a perícia foi negado, e agora está em análise ainda, e até agora nada. Está com advogado, e mesmo assim não consegui nada ainda. Aí eu ouço muito comentar, ah, você tem que fazer isso, fazer aquilo, já tentei, fiz tudo o que é possível, já corri atrás. Não é por falta de correr atrás, mas até agora nada. Entendi. Qual hoje é o seu objetivo de vida? Quero ficar boa, curar, né, ficar, quero, é, continuar, eu quero melhorar, cuidar do meu filho, é, quero, é, cuidar do meu esposo, é o que eu... Como você está se sentindo com toda essa situação? Triste, né, mal, nervosa, angustiada, porque eu estou vivendo um dia após o outro, não sei o que pode acontecer comigo, porque essa doença não é uma brincadeira. Então, né, não dá pra... Então eu vivo um dia após o outro, tem hora que dá uma fraqueza, uma tristeza, mas depois eu tento, penso que Deus deu o maior milagre pra mim, que é meu filho, coloco um sorriso no rosto e tento levar a vida. Nossa, é, é, realmente a sua história de vida, a sua superação é tremenda, sei que, assim como eu estou aprendendo muito com você hoje, sei que muitas pessoas também, é, vão aprender a ser mais grata, né, pela vida, pelo ar, por tudo que a gente vivemos, porque todos nós temos dificuldade, todos nós temos prova, mas quando temos Deus, a gente vencemos tudo isso. É, temos mais pessoas se comunicando com a gente, Paulinha, Vitoriano, boa tarde, é, Deus abençoe você, Maiara. Amém. Pode se comunicar com ela. Amém. Deus abençoe você também. Deus abençoe, Paulinha, por estar se comunicando com a gente. Maiara, você já nos disse que, sobre o INSS e tal, é, fiquei sabendo que teve uma pessoa que, é, expôs sua imagem pra ganhar dinheiro numa vaquinha online, você poderia falar mais sobre isso? Nossa, eu fiquei muito nervosa, chorei um monte, porque, querendo ou não, é uma doença, é grave essa doença que eu tô, aí usa minha imagem, usa meu nome, usa pra ganhar dinheiro em benefício próprio, a vaquinha tá em quase 5 mil reais, a pessoa pegou, não pegou dinheiro ainda, porque tem que chegar no valor que a pessoa quer, mas tá usando a minha imagem, meu nome, colocando uns textos que eu tinha colocado que eu tava precisando de ajuda, usando as mesmas coisas, mas não é eu, é outra pessoa. Aí eu fiz um boletim de ocorrência, agora eu tô esperando pra ver o que a justiça pode fazer, mas se Deus quiser, vai achar a pessoa e pagar, porque, querendo ou não, é uma coisa séria, né? Não pode brincar com o sofrimento dos outros. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, igual tudo que tá acontecendo comigo. Eu nunca imaginei uma menina de 24 anos passar pelo que eu tô passando, mas tem coisa que é um aprendizado na vida da gente, e a gente vê também quem são as pessoas verdadeiras que estão ao lado da gente, porque deu uma festa, aparece um monte, fique doente pra você ver, todo mundo some. Verdade. Essa situação que você está nos mostrando é muito complicada, porque essa pessoa agiu de má fé, fez essa vaquinha online, enrecadou esse dinheiro. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, porque temos sim, Maiara, muitas pessoas boas ainda no mundo, porém estamos vivendo tempos difíceis, onde as pessoas pensam no bens material em si próprio, mas eu creio que tudo no tempo que Deus determina pra cada pessoa, tudo se coloca no lugar. A Gisele Ferreira, eu conheço toda a sua história, vale a pena estender as mãos e ajudar. Realmente, Gisele, Deus abençoe por estar se comunicando com a gente, realmente eu creio que Deus vai transformar a vida dessa jovem, e tudo no tempo de Deus, tudo se coloca no lugar. E antes de iniciar nossa programação, vou chamar o patrocinador RB Market, planejamento e estratégia de campanha eleitoral, construção de rede de aliados, mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória, perfil de redes sociais, se você quiser entrar em contato com a gente, para você fornecer os trabalhos da RB Market Político, entre em contato no número 11 9903 8834. Maiara, sei que é uma situação muito complicada, como a gente já estava falando, e eu creio que tudo Deus vai colocar no lugar, e que essa pessoa, que não carregue mágoa dentro do seu coração. Como eu já te disse, temos que carregar positividade. Se você alimentar coisas boas dentro de você, algo bom pode acontecer. Mas se você a cada dia alimentar coisas ruins, você atrai aquilo para você. Então, atrair coisas boas, faça isso que você falou, por mais difícil que seja, sempre sorrir. Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas eu sei que também Deus vai te dar a vitória. Maiara, o que você espera dessa situação? Ai, eu acho que é um aprendizado que eu nunca imaginei passar por isso, nunca, nunca. A gente acha que vai acontecer com os outros, que com você nunca vai acontecer, sabe? Eu acho que é um aprendizado para a minha vida. Se Deus quiser, eu vou ficar boa e minha história sirva de lição para algumas pessoas, né? Porque eu sou uma menina nova, nunca pensei em passar por isso, nunca imaginei estar numa situação dessa. E para as meninas novas aqui da minha idade, assim, tomar mais cuidado. Se estiver passando mal com alguma dorzinha no peito, ou tiver um carocinho, vai no médico. Porque a maioria dos médicos fala que só a partir dos 40 anos que vai ter câncer de mama. E não é, eu sou nova e tô. Então, tem que se prevenir, tomar cuidado. Tem algum sintoma, vai no médico. Porque, né, eu descobri, já tava no GAL 3. Então, se tivesse um médico descobrido antes, poderia não estar do jeito que tá. Então, é uma alerta também, né? Verdade. Qual foi o motivo que o seu INSS foi negado? Porque, assim, eles falam que eu trabalhei, eu sempre trabalhei, mas a carteira tá até 2016. Eles falam que não vale, que tem que ser pelo LOAS. E pelo LOAS eu tenho direito, só que é muito complicado. Tá indo pra oito meses, até agora nada. Entendi. Poderia me dizer sobre essa pessoa que usou sua imagem pra ganhar dinheiro? Eu não conheço, porque ela bloqueou eu no perfil do Instagram dela, bloqueou eu e minha mãe. Porque minha mãe também tem o Instagram. Mas parece que é de São Paulo, pessoal, porque é 011. Entendi. Você vê tudo, é 011. É tal de Lúcia. Mas não dá pra saber se é mesmo, porque podem colocar qualquer nome, né? Sim. Ela coloca o nome dela e o meu nome na frente. E se passa a minha história como se fosse a dela. Com minhas fotos, com o nome do Rian. Então, agiu de má fé mesmo, né? Tentando se aproveitar da minha situação, porque tem pessoas más, mas tem pessoas boas também, né? E quer ajudar, gente. Querendo ou não, a vaquinha tá em quase 5 mil reais. 68 pessoas ajudou. Então, né? Tem vestida da pessoa ali, achando que vai me ajudar e não tá me ajudando. Entendi. Gente, você que está assistindo essa programação hoje e quiser ajudar a Mayara, o nome dela é Mayara Sueli Silva. Ela tem conta no Banco do Brasil. Agência 15121, conta 440108. Se você sentir no seu coração, abençoe essa vida. Porque é mais melhor a gente ter pra dar e poder contribuir, mesmo que seja com pouco. Porque como ela tinha dito, ela tá passando tempos difíceis, dias difíceis. Sabemos que hoje em dia a lei é muito demorada. Mas creio que tudo no tempo certo, Deus vai começar a abrir na vida dela as portas. E eu creio que o milagre pode ser alcançado sim na sua vida, Mayara. Tudo basta da sua fé. Eu posso te dizer várias coisas, mas se você não tiver fé, é impossível o milagre acontecer. Porque a fé sem obra, ela é morta, então não adianta, entendeu? Mas se você tiver a fé em Deus e crer muito nele, ele pode fazer o milagre. Porque muitas das vezes você possa também estar precisando de uma cura espiritual. E com a fé em Deus, ele traz isso pra você. Vamos ver o vídeo com os anúncios da programação da Cidade Ativa Online. Todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, não percam, aqui na Cidade Ativa Online, Ponto de Vista, com ele, Jairo Barbosa. Não percam, todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês toda a notícia do Brasil e do mundo. Fiquem ligados, aqui na Cidade Ativa Online. A nossa TV online. Olá pessoal, todas as quartas-feiras, às 19 horas, a edição do programa Somos Mais, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. É um programa de caráter social, cultural, de entretenimento, lazer, além de um programa bastante diversificado. Não percam, todas as quartas-feiras, às 19 horas, o Somos Mais, aqui na Cidade Ativa Online. A programação mais polêmica, sem dúvida, Liderança no Bairro, quinta-feira, às 20 horas, aqui na Cidade Ativa Online. Vamos falar tudo a respeito dos seus bairros e de seu município. Não perca essas polêmicas que vai vir a respeito de políticos, de prefeitos e de feriadores que se encontram no poder. Liderança no Bairro, aqui na TV online, às 20 horas. Não percam. Você gosta de saber mais sobre saúde, terapias naturais e como se cuidar melhor? Então não perca! Saúde Ativa, todas as quintas-feiras, às 19 horas, na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Espero por você! É isso aí, galera! Eu sou o Jonathan Arbex. Estaremos aqui todos os sábados, às 18 horas, com o Aperte Start, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Até lá! Todos os domingos, às 16 horas, temos um encontro marcado com Mulheres Extraordinárias, na Cidade Ativa Online, a nossa TV ao vivo. Espero por vocês, hein, pessoal! Gente, todos os domingos, às 16 horas, temos um encontro marcado com Mulheres Extraordinárias, na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Quer divulgar sua empresa, sua marca, seu comércio, entre em contato com a Cidade Ativa Online no número 11-99-03-8834 ou no 11-4021-5570. Temos mais uma pessoa se comunicando com a gente, a Gisele. Eu tive câncer de mama e estou curada. Eu creio na sua vitória, Mayara. Amém! Amém! Gisele, Deus abençoe. Eu creio que Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Creio que Ele é um Deus que traz a cura. E assim como Deus fez na sua vida, eu creio que pode também, sim, fazer na vida dela. Quando você vê esse tema, a luta pela vida, o que você pode nos resumir sobre isso? Que é uma pessoa lutando para viver, né, para... Como posso explicar? Eu penso assim, que está tentando lutar cada dia, né, para estar bem, porque o câncer é uma doença grave. Você está aqui agora, você não sabe o que pode acontecer com você. Então, cada minuto é valioso. E eu penso assim, cada minuto eu quero estar com o meu bebê, com o meu filho, que é o presente mais precioso que Deus me deu. É Ele, minha mãe. Minha mãe também é uma mulher tão guerreira que vem de Capão para a minha casa, Sorocaba. Vai comigo para a Jeú, todo dia ela está indo. De segunda a sexta ela fica comigo, aí ela vai na casa dela, fica no final de semana, aí ela vem de novo. Está comigo, todos os momentos ela está ali do meu lado. É meu tudo. Que benção! É, ter isso dentro de você, que é a gratidão pelo que a sua mãe faz, é muito maravilhosa. Porque eu sei que como que está sendo difícil para você, para ela também deve estar sendo difícil. E que Deus possa dar a força para ela. Qual é o nome da sua mãe? É Júcio de Neia, conhecida como Neia. Neia. Neia, Deus te abençoe. Que Deus venha te dar força, ânimo de vida. E que a cada dia as suas forças venham estar depositadas em Deus. Porque quando depositamos nele, a cada dia ele renova as nossas forças. Mayara, você nos disse no começo da nossa entrevista que você teve um aborto. Você poderia me dizer como foi o seu primeiro aborto? O meu primeiro aborto foi assim, natural mesmo. Mas o que me marcou mesmo foi o último que eu tive. Porque eu estava uma semana passando mal. Ia no médico, o médico não sabia o que eu tinha. Não sabia o que eu tinha. Porque querendo ou não, eu não tenho menstruação. Não desce para mim. Não tenho por causa do problema que eu tinha e não sabia que eu tinha. Fui no médico, passando mal, passando mal. Aí cheguei na minha casa. Dormi um pouco, a hora que eu acordo com uma dor. Mas uma dor na barriga. Fui no banheiro, a hora que eu volto caiu com tudo. Daí eu fui no médico, o médico falou que eu estava grávida de dois meses e meio a três meses. Que foi um aborto espontâneo que eu tive. Marcou, porque você vê ali, né? E pelo que ele me falou, parecia seu menininho. É. É, então marcou muito. Entendi. Na minha vida. E, Mayara, assim, você poderia me dizer que quando aconteceu esses abortos, você já imaginava ou ainda não tinha nenhum sintoma do câncer? Não tinha sintoma nenhum ainda. Eu, do Ria mesmo, que é o meu filho, eu estava com câncer e não sabia. Eu estava doente e não sabia. Mas dos abortos eu não estava, não. Acho que com câncer ainda não. Entendi. Eu sei que é uma situação complicada. Que, na realidade, só sabe quem realmente passou. Então, a única coisa que eu falo e peço a Deus nessa tarde, que ele te dê força pra você continuar sendo essa pessoa especial que você é, com esse brilho que você tem no olhar. Leve consigo coisas boas, tudo que for de ruim, coloque dois sacos, um com furo, um com furo, outro sem furo. Tudo que for bom, coloca naquele saco, tudo que for que não vou acrescentar como pessoa, deixe no saco que tem o furo pra sair, sabe? Não guarde nada no seu coração. Seja sempre forte. Porque eu creio que é um tempo pra tudo e se esse processo, como você já disse isso pra mim hoje, que eu não vou passar pela sua luta e nem você passar pela minha. Se Deus permitiu é porque ele sabe que você vai conseguir vencer. Todo mundo passa por uma luta, pode ser diferente, você tem seus problemas, eu tenho o meu, mas é pra dar fortaleza pra gente. Deus nunca dá alguma coisa que você não vai aguentar ali carregar. Então, é pra dar fortaleza, igual ele fez tudo certinho na minha vida, porque a minha maior fortaleza ele me deu. Eu tô triste, chorando, vem meu filho, me abraça, me beija. É o que me dá força pra lutar ele, é o Rian, é o meu tudo. Mayara, você poderia me dizer, eu vi que você colocou alguns anúncios no Facebook que você precisava e tal. Como que foi a aceitação do público? Ai, muita pessoa xinga a gente, fala que é mentira. Fala assim, uma mandou bem assim pra mim. Vai trabalhar, vagabunda. Tipo, não sabe a situação que a gente tá passando pra tá criticando. É fácil você criticar os outros. Você acha que nunca vai acontecer com você. É a hora que acontece, né? É família da gente mesmo. Tipo, tem umas pessoas que me ajudam, não posso negar, da minha família. Mas tem umas que não tá nem aí, que é que a gente, né? Não tá nem aí com a gente. E acho que nunca vai acontecer. Mas acontece. Acontece. Quando você menos espera, acontece alguma coisa. Então a gente não pode julgar. Porque a gente não sabe, né? Verdade. Realmente. Mayara, o que você pode me dizer hoje dessa experiência que você está tendo na Cidade Ativa Online? Eu tô gostando muito de ter conhecido você. Passei um dia gostoso com você. Tá sendo legal pra mim. Tá sendo uma experiência nova e agradável. Gostei bastante. Que bom que a cada dia você venha ter pessoas boas junto com você. Eu sei que tem pessoas se comunicando também do bem. Creio que em breve também vão fazer, que eu fiquei sabendo, né? Uma vaquinha online pra você que é realmente seu. Verdadeira. É realmente verdadeira. Então que Deus possa abrir o coração das pessoas pra te abençoar. E que a cada dia você venha ser mais abençoada e iluminada. Amém. Temos mais pessoas se comunicando com a gente. O César Rodrigues. Deus é fiel e tem mostrado o quanto Ele te ama. E ama cada um de nós. Amém, César. Realmente, Deus é maravilhoso. Pode responder Ele? Ai, Deus é maravilhoso mesmo. E Ele faz tudo certinho. Ele sabe que você vai passar por aquilo. Aí Ele dá um jeitinho de deixar tudo mais fácil pra você. Então, tem que acreditar, ter fé. Porque sem a fé já tá difícil. Imagina se você não tiver Deus no coração. Passar por tudo que eu tô passando. Então, tem que ter Deus no coração. Tem que ter fé. E igual o médico falou pra mim. O psicológico da gente é tudo. Se o psicológico da gente estiver abalado, nada dá certo. Então, tem que estar com o psicológico com fé, tá positivo, que no final dará tudo certo. Sim, realmente, no final dará tudo certo. Antes de você descobrir essa doença, você tinha bastante amigos? Como que é o seu convívio? Tinha bastante amigos. Não vou falar agora. Tem algumas pessoas que ainda continuam, que é amigo de verdade. Nessa caminhada que eu tô, a gente conhece pessoas, a gente faz amizade, que a gente nunca imaginou na vida conhecer. Igual você, eu nunca imaginei conhecer e tô conhecendo. Mas tem algum verdadeiro que permanece, mas tem alguns que some. Parente da gente, de sangue, some e amigo também vai sumir. Dá uma festa, aparece um monte. Fique doente. Até pessoa do seu lado ali, dá as costas pra você, trata você mal. Imagine amigo assim. Então, realmente, você poderia me dizer qual é o processo que os médicos estão fazendo de tratamento com você? Porque é um câncer raro e desconhecido. Ele falou assim que não adianta fazer químio só pra judiar de mim. Então vai fazer 30 sessões de rádio, eu tô na nona sessão ainda, tem bastante sessão pela frente. Daí terminou essa sessão, vai fazer os exames, pra mim ver, porque eu só vou poder reconstruir a mama direita daqui um ano e meio, dois anos. Porque é aquele câncer que vai e volta. Então não adianta nada reconstruir e ter que fazer cirurgia de novo. Aí eu nunca imaginei, tipo assim, porque 24 anos, tá sem a mama, né? Mas é uma fase que passa. E quem querer ficar comigo e gostar, tem que ser do meu jeito, né? Do jeito que eu tô. Porque é uma fase que passa, que se Deus quiser, logo eu fico boa. Eu creio também nisso, Mayara. Mayara, você poderia me dizer como que é a sua estadia em Jaú? Você vai, você tem um lugar pra você comer lá, você às vezes não tem, como que funciona? A prefeitura de Turacaba tinha que me ajudar, né? Porque eu fui lá conversar pra ter um lugar pra ficar. Eles falam que não tem casa de apoio. Eu fui na prefeitura tudo. Aí falaram assim, aí tem que você pagar primeiro lá. Tipo, pagar um hotel, pagar os alimentos, pra depois eles me dar o dinheiro de volta. Só que como que eu vou pagar se eu não tenho dinheiro pra tirar? Aí eu tô indo todo dia e voltando. É muito cansativo. E tem um motorista que falou assim pra mim, não vou falar o nome porque eu não preciso. Mayara, você tá dando muito gasto pra prefeitura? Você tá dando gasto demais pra prefeitura? Tá dando quase 13 mil, 14 mil de gasto pra prefeitura? Porque você vai e volta todo dia, mas não posso, tem que fazer tratamento, não tem como. Se eles não querem que eu dê o gasto, arruma um lugar pra mim ficar. Paga um lugar então pra mim tá ficando. Porque querendo ou não é muito cansativo. Realmente. Gente, você que pode estar ajudando a Mayara nessa fase. A gente já falamos o número da conta. Pode também entrar em contato no número de celular dela. Ou até mesmo na Cidade Ativa Online, que a gente repassa tudo pra ela. Mas entre em contato, abençoe essa vida, porque é muito difícil realmente. É saída todo dia a Jaú. É cansativo, ela tem um filho. Sei que não é fácil, mas o desejo dela é lutar contra este câncer. Repetindo. Mayara Sueli Silva, Banco do Brasil, Agência 1521, Conta 440108. Se você puder, o que você puder, abençoe essa vida. Porque eu creio que a nossa recompensa não vem de homem nenhum. Mas vem diretamente de Deus. Mayara, você poderia me dizer como que é a sua relação com o teu filho em toda essa situação? Você nos disse que você não poderia carregar, podia carregar ele porque doía. Como que você faz no dia a dia? Porque como eu estou com câncer na mama, costela, músculo e nervo, eu tenho muita dor nessa parte aqui. Eu não aguento. Tem hora que eu não aguento movimentar o braço. Aí eu não posso estar carregando. Mas mesmo assim, teimosa, eu carrego. Aí eu coloco, a maioria das vezes, eu coloco ele sentado. Sendo no sofá e coloco ele no meu colo. Não para muito, quer estar brincando. Ou senão eu coloco o colchão lá em casa e fico brincando com ele. Porque mesmo com meus problemas, eu quero estar brincando com ele, estar cuidando dele. Porque me deu essa benção, né? Que eu não podia ter, então... Você quer aproveitar cada crescimento. Cada dia, cada... Porque eu não vou conseguir ter um filho, conseguir ter outro filho. E também não quero, por causa dos meus problemas. O Ria, eu só quero ele. Então eu tenho que aproveitar cada fase com ele, né? Cada momento, porque com qualquer pessoa. A nossa vida é passageira. A gente está aqui, a gente não sabe o que pode acontecer com a gente. Então tem que viver cada minuto da vida da gente. Então eu estou vivendo assim. Estou tentando aproveitar o máximo da minha vida. Com ele, com a minha família, com a minha mãe. Então estou tentando fazer isso. Tudo isso que você acabou de resumir para mim, é a mesma coisa de você dizer assim... O tempo que eu tenho é amar. É, eu tenho que fazer isso. Porque se eu ficar o tempo que me resta, que eu não sei o que pode acontecer. Brigando, arrumando confusão. O que eu vou levar da vida? Nada? Então a melhor coisa é amor, né? Muita gente pensa em dinheiro, pensa em isso. E não tem o mais essencial, que é o amor. Entendeu? Então, dinheiro é importante. É importante na vida da gente. Mas o mais essencial na vida da gente é o amor. Porque o dinheiro fica. E a lembrança que você vai ter da pessoa e a pessoa de você é para sempre. Mayara, eu gostaria de deixar um espaço agora para você. Para você agradecer quem você quiser. Eu vou agradecer as pessoas mais importantes que estão do meu lado. Que é a minha mãe. Meu marido, que me ajuda também. Que está do meu lado. Casei com ele, tinha 16 anos. Já faz... Fazer 9 anos que eu estou com ele. Que me ajuda como pode. A minha vizinha, a dona Helena. Que também é como se fosse uma mãe para mim. Que faz o que pode por mim. A minha tia, a Vanira. Que é a minha... Ai, é meu anjo. Eu falo para ela. Porque o que ela pode fazer por mim. Mesmo longe, ela está ali para me ajudar. Então, é o meu marido. A minha mãe, minha tia e a dona Helena. E a filhinha dela, Karine, também. Que está ali, que brinca com o rio. E meu filho, que é a Fortaleza. Que é meu tudo para sair dessa fase ruim. Entendi. Mayara, realmente... E agradecer você também por tudo que você fez por mim. Obrigada. Imagina. Deus abençoe nós todos. Eu torço muito que tudo dê certo. Que esse processo na sua vida venha a ser para crescimento. Tanto espiritual, mas como uma situação que te cresça. Como pessoa, como mulher. Eu creio que quando acabar toda essa fase ruim. Você vai olhar e vai dizer. Senhor, valeu a pena eu persistir. Valeu a pena eu estar de pé até aqui. Então, nunca perca. Nunca perca fé em Deus. Porque nessa situação, somente Ele pode te ajudar. Eu posso te confortar com palavras. Ele pode te aliviar de toda a sua dor. Então, muitas das vezes queremos um milagre. Um milagre para o hoje. Mas, às vezes é necessário a gente passar por trajetórias. Para que quando o milagre vier, a gente saber dar valor a cada momento dele. Então, eu creio que, assim como está sendo uma experiência para você. É uma experiência para a gente que estamos assistindo. Quero realmente te agradecer. Sou extremamente grata pela sua presença hoje no nosso quadro Mulheres Extraordinárias. Se sinta uma mulher extraordinária. Porque realmente você é. Não é qualquer pessoa que estaria aqui lutando contra este câncer. De cabeça erguida. Falando da sua situação. Se sinta uma pessoa especial. Porque você é. Obrigada. Então, eu te agradeço de todo o coração. Muito obrigada. Por estar compartilhando da sua história de vida com a gente. Obrigada. Obrigada por tudo. Agradecer também, que eu estava esquecendo. A amiga, as pessoas do Turma dos Almeida. Que estavam fazendo as coisas para poder me ajudar. Agradeço muito. Porque se for falar, colocar o nome de todo mundo, não dá. Então, agradeço todas as pessoas que de uma forma ou de outra estão me ajudando. Obrigada por tudo. Deus abençoe mesmo por tudo, viu? Amém. Lembrando, pessoal, do Super Sorteio da Cidade Ativa Online. Confira o vídeo. Participe do Super Sorteio que teremos aqui na Cidade Ativa Online. A nossa TV online. Um cruzeiro de sete dias para o Caribe. Com direito a um acompanhante. E para participar, é só se inscrever no canal do YouTube da Cidade Ativa Online. E ativar o sininho para receber as notificações. Avise todos os amigos. E boa sorte a todos. Gente, não vai perder essa chance de viajar de cruzeiro de sete dias com o direito a um acompanhante para o Caribe, hein? Corra lá e se inscreva. Mayara, se sinta à vontade, você pode se inscrever no canal da Cidade Ativa Online. Aperte o sininho lá que você daí vai estar concorrendo sete dias no Caribe. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Você não seja a ganhadora. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Cidade Ativa Online. Ou Cidade Ativa Online no YouTube e Facebook. Agradecemos a todos os internautas que participaram, curtiram e compartilharam. Uma ótima semana a todos. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.